O título da mensagem é Escondido em Plena Vista Parte 1. Essa mensagem foi dada durante as quartas da cura em 5 de janeiro de 2022. Frações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Estes são tempos surpreendentes. Tempos, talvez, que vocês não esperavam. Todo o objetivo deste programa, pelo último ano, pelo próximo ano e além, é ajudar vocês através destes tempos. E a melhor forma de fazê-lo é aquilo que eu desenvolvi e disse ao meu parceiro que seria o Círculo dos Doze. Uma metáfora para a estrutura de todas as coisas, os Dozes, a Beleza, a Majestade disto. Mas o principal é entrar em uma área na qual as velhas almas não estão acostumadas a entrar. Isto é, sua própria magnificência, sua própria alma. Este mês, nós apresentamos quatro canalizações. E esta será a primeira de quatro. E aquelas quatro canalizações serão chamadas coisas que escondem-se em plena vista. Então, esconder-se em plena vista é o título e será uma revelação da verdadeira magnificência de cada ser humano. O fato de que elas estão escondidas significa que elas são desconhecidas para a maioria. Algo que está escondido frequentemente significa que há uma intenção nesse esconder-se. E há. Nós dissemos a vocês desde o início o que o livre-arbítrio é aquilo que nós damos a vocês para desenvolverem e encontrar coisas que estão escondidas. Se você simplesmente caminhar por aí neste planeta, olhando ao redor, com as coisas que as pessoas dizem a vocês, com o que está aí, com aquilo que é apresentado a vocês em quatro dimensões, vocês não verão. Aqueles que são melhores em descobrir as coisas que estão escondidas são os indígenas. eles reconhecem imediatamente que há mais naquilo que é a humanidade eles mesmos do que eles veem. E isso os levou a tantas coisas que hoje vocês estão redescobrindo. Eles descobriram as coisas que estavam escondidas em plena vista, incluindo a conexão com a Terra, a conexão com os ancestrais, eles sabiam sobre astronomia muito antes de haver astrônomos. Eles compreendiam que aquilo que estava no céu e como se movia, os afetava. Assim como os astrólogos de hoje. então, há muitas coisas que estão escondidas e nós escolhemos quatro das principais. E as principais que talvez você conheça ou você pensa conhecer. isso pode ser uma revisão para as velhas almas. Mas há tantos ouvindo isso que precisam ouvi-lo. como posso começar a dizer a vocês qual é a primeira e é a maior de todas. Nós não deixaremos para o final. Nós queremos revelar neste programa e toda a sua beleza e sua glória. porque essas são as coisas que não são ensinadas a vocês, meus queridos. não há nenhum grande sistema de crenças hoje que dará a vocês estas afirmações ou esta informação da forma como eu darei a vocês agora e isso a torna controversa. E se vocês não tivessem compreendido corretamente? E se todos aqueles sistemas de crenças desenvolvidos há tantos anos atrás, milhares de anos atrás, com todas as suas armadilhas e todas as regras, e se aquilo fosse desenvolvido em uma velha energia porque as coisas estavam escondidas e eles não sabiam melhor do que aquilo? E se eles interpretaram de forma equivocada algumas das maiores coisas no planeta que foram dadas a eles e hoje elas estão sendo reveladas? E se vocês fossem muito mais magníficos do que qualquer um disse a vocês? E esta é a premissa. Há uma verdade muito maior aí, meus queridos. e a maior afirmação que queremos dar a vocês é esta. Escondido em plena vista, você é uma parte de Deus. Para alguns, isso poderia ser uma blasfêmia, pois toda a premissa de seu sistema de crenças é que vocês não são nada, vocês nada são sujos, vocês nem mesmo merecem olhar na face de Deus porque Deus é tão belo que vocês não. e se vocês aprenderam disso, é difícil reescrever essa história. Mas eu direi a vocês que é exatamente o contrário. Vocês têm uma alma, vocês sabem que tem. Você acha que Deus teria dado a vocês uma alma suja? porque a alma é parte de Deus e você tem uma alma. O que isso diz a você que você é? Deus queridos, vocês têm dentro de vocês a habilidade de fazer aquilo que os mestres fizeram neste planeta. É belíssimo, além de belo, é magnífico e vem com uma promessa. E a promessa é essa, que você pode realizar as mesmas coisas que os mestres realizaram. E então nós começamos a dizer a vocês que isto vem com a consciência, com a intenção e com a prática e a energia da Terra que mudou para permitir que seja assim. É disso que se trata o Círculo dos Doze. Houve um mestre chamado Jesus, seguido atualmente por bilhões de pessoas. E foi cuidadosamente feito, ele foi colocado neste planeta como um homem, não um anjo, um anjo não desceu chamado Jesus. Ele era um homem. E através desta curta vida daquele homem, especialmente mais ao fim, ele mostrou a todos que estavam lá aquilo que ele poderia fazer. E aquilo era miraculoso, verdadeiramente hoje. Ele fez com que pessoas se levantassem, pessoas pareciam estar mortas. Ele criou coisas a partir do nada e foi capaz de oferecer os peixes e os pães como não havia nenhum. Ele caminhou sobre a água. Ele fez tantas coisas que aqueles que o seguem dirão, percebe, percebe? É por isso que nós o adoramos. Ele não veio para ser adorado. Meus queridos, aquele homem veio para este planeta para mostrar a vocês o que vocês podem fazer. Ele foi chamado o Filho de Deus e, no entanto, ele mesmo, de certas formas, talvez, de formas veladas, com certas metáforas, disse, todos vocês são Filhos de Deus. e aquele foi o motivo para ele vir, para mostrar a vocês o que vocês podem fazer. Em uma velha energia, meus queridos, ele foi adorado e depois, é claro, ele foi descartado. Aquela é uma velha energia do planeta. É isso que vocês fizeram com os profetas da época e ele não foi o único. Então, aqui está o que eu quero dizer a vocês. Quase tudo o que ele fez está sendo feito hoje por outros homens em certos países. Mas o mundo ocidental nem mesmo está consciente disso ou não quer reconhecer por que é estranho demais. Criando coisas a partir do nada, sim, isso já foi feito. Despertando pessoas da morte, sim, já foi feito. Tocando pessoas de forma que elas tenham remissões espontâneas, isso tem sido feito. Criando mudanças na física de forma que vocês possam fazer coisas tão estranhas como caminhar sobre a água. Sim, isso tem sido feito. Nesses dias modernos, vocês podem encontrar essas coisas e elas estão aí. Porque aquela foi a mensagem do Mestre. Vocês podem fazer essas coisas assim como eu posso. porque dentro de vocês vocês têm a fonte criativa. Este é o legado com o qual vocês vêm, velhas almas. Todo este tempo, de 2012 até agora, foi formatado pelas mudanças na rede magnética quando eu cheguei em 1989, movendo de certa forma que a consciência também pudesse começar a mover-se e a mudar. O relacionamento entre a consciência e o magnetismo foi mostrado na ciência e foi provado. Portanto, a consciência é a energia e agora vocês sabem. A consciência pode desempenhar um papel importante na física e eles descobrirão isto. Já estão começando a trabalhar com aquilo que é chamado de coerência. Isto é, o que um ser humano pode fazer com outro e com grupos. Todas estas coisas estão começando a reescrever aquilo que vocês pensam poder. fazer. E agora, alguns daqueles que vêm para este programa como convidados começarão a usar as mesmas palavras que eu tenho usado por todos estes anos. Procure pelas palavras magnífico. Isto é quem vocês são. É difícil reescrever a história. Uma narrativa, talvez, que vocês têm tido desde o nascimento que diz a vocês que vocês não são capazes de fazer certas coisas e que vocês não são merecedores de fazê-las. E pessoas em lugares altamente respeitados, talvez até mesmo aqueles que você ama, olharão para você e nos seus olhos e dirão, você sabe, não é que você não é merecedor. E vocês acreditam neles. E isso não é uma conspiração para te fazer indigno. É o melhor que eles têm, meus queridos. É a crença deles, meus queridos. mas e se, e se, isso tiver mudado? E agora, a revelação de uma verdade maior, uma bela verdade, pode ser sua. E se o sol tiver saído espiritualmente? E dado a vocês a habilidade de olhar ao redor por si mesmo e dizer, talvez eles tenham compreendido errado. não é culpa deles terem entendido errado. E eles ainda estão entendendo errado. Não é a culpa deles porque é a narrativa e a história do que foi ensinado a eles naquilo que eles acreditam. Mas e se for tão maior do que aquilo? E nisso, talvez você não precise de um sistema de forma alguma. E nisso, talvez tudo o que você precise é de amor e a compaixão para pegar a mão do Espírito e dizer, sim, agora eu compreendo. que eu sou parte do plano que é Deus. Que eu estou aqui por um motivo que é muito mais grandioso do que qualquer coisa que qualquer um tenha me dito. E aquele motivo é para ajudar o planeta com compaixão e amor. E eu posso fazê-lo assim como os mestres fizeram com eles. E eu posso reunir pessoas que querem saber sobre isso porque eu as amo tanto que elas verão isso e elas estarão aos meus pés e eu poderei falar com elas sobre o amor e alguns de vocês o farão. E é por isso que alguns de vocês estão aqui para imitar os mestres desse planeta que vieram aqui por um motivo para contar a vocês sobre o amor de Deus e mostrar a vocês o que vocês podem fazer. escondido em plena vista é uma magnificência que vocês não esperaram. Mestria consciência ascensa e o início do resto da energia deste planeta. E é por isso que vocês estão aqui. Eu sou Kryon e amo a humanidade. Amo a humanidade por aquilo que vocês têm adiante o que vocês farão. E assim é. Amo a humanidade